galera do youtube recebi mais uma caixinha aqui dessa vez um problema no conector de entrada novamente só que essa aqui a cor azul certo e vamos lá começa logo termina logo simples bota aqui uma chave de fenda uma faquinha aqui ó só que mesmo tá mais fácil aqui dentro puxa do outro lado mesmo jeito puxa certo abriu aqui já vamos tirar essa carcaça dela agora pegar uma chave de fenda para tirar esses dois parafusos ok vou dar só um pauzinho aqui enquanto eu tiro aqui senão o vídeo vai ficar muito longo só um instante pronto aqui ó terminando aqui o último tirei daqui terminei daqui coloca aqui do lado aí certo já tá solta certo outro lado aqui ó e a solta já tira aqui né desconecta esse berinuelinha aqui o outro lado e olha aqui mas tão meio ruim que tá bakma mão Tirada aqui a carcaça Pra lá Aqui só tem esses dois fiozinhos E esses botãozinhos Que é justamente os botãozinhos lá aqui Embaixo Agora vamos tirar essa parte de cima Onde está escondido O que acontece pessoal Aqui Tem vários parafusos internos aqui dentro Olha lá um brilhando bem aqui Bem aqui Vamos tirar aqui uns três parafusos Sacar pra cima Porque essa parte aqui Tem umas travas aqui dentro Se forçar muito ela pode quebrar Vou dar outro pausa enquanto eu saco Esses parafusos aqui e volto já Ok Aqui Estamos no último Certo Três parafusos aqui Certo Já consegue levantar aqui Certo Só que pessoal Que não adianta forçar Essa outra parte do lado de cá Não Ok Vamos meter a faquinha de novo Certo Ok Tranquilo Caiu já Por que Porque tem as duas travas Certo Tem essa aqui E essa outra aqui Se você puxar Riscado quebrar Essa caixinha aqui é uma JBL Certo pessoal Como vocês já viram no início do vídeo Não precisa estar falando muito Agora vamos Tirar o Restante Certo Você vê aqui que eu tirei Três parafusos Um Dois Três Beleza Agora O lance aqui pessoal Tirar esses Oito parafusos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Beleza Vou dar uma travadinha aqui no vídeo Enquanto eu tiro os Tiro ele Volto já Beleza Certo Vamos lá Aqui ó Consegui tirar já aqui Já frouxei Vamos lá Levanta ela Ó pessoal O problema é essa plaquinha aqui Vamos tirar São dois conectores Aqui Amarelo para o Sony Certo E o vermelho aqui Para Para Fonte Para alimentação Eu vou dar um pausinho aqui Enquanto eu desconecto aqui Que eu estou só com a mão Certo E volto já Pronto aqui Desconectei Certo Dois brancos aqui Os fones De alimentação Esse aqui Tem uns que saem Mas esse aqui Como está Soldado aqui Não vou mexer Ok Tranquilo Ficou lá Bichinho Então esse aqui Eu não vou nem mexer Eu vou mexer só nessa plaquinha Onde eu vou tirar esses três parafusos aqui Que é bem simples também Bem simples Certo Só um instante Bem O conector que está com problema É isso aqui Onde faz o carregamento Certo Essa aqui é uma plaquinha Aqui em cima dela Não tem muitas coisas Só tem as USB As plaques E aqui que eu vou Trocar agora Certo Beleza Vou arrancar ela aqui E volto já Para mostrar para vocês Ok Bem pessoal O conector que está com problema É isso aqui Certo Não sei se dá para ver O bicho está tudo machucado Amassar os bichinhos Tudinho dentro Certo Pessoal Lembrando Que ele aqui São cinco pinos Que tem aqui atrás Certo Beleza Só que a gente vai usar Só três deles Tranquilo Certo Lá é bem facinho De Coisar na placa Vai ser Facilante identificar ele Porque São três Esses dois Mais brilhosinhos Que tem Eles não vão ser Conectados Só é os dois Da extremidade E o do meio São cinco Dois da extremidade E um do meio Ok E vai ser Conectado Eu vou tirar ele Dessa Já encontrei Aqui uma plaquinha Real É Acho que É Um Material aqui Uma plaquinha Que tem aqui Já tem aqui O bichinho Certo Eu vou tirar Certo Dá para ver Que ele só tem cinco Cinco pininhos Também Certo Beleza Eu vou tirar ele Aqui E vou conectar Volto já Ok Galera Pronto Fiz uma gambiarrinha Aqui por enquanto Certo Para ver se fica Melhorzinho Você vê que os pininhos Lá dentro Já estão tudo em pé Beleza Fiz uma solda Ele já tinha sido soldado Certo Esse bichinho aqui Alguém já tinha Trocado ele Certo Eu botei ele aqui Ainda está até Meio torto Certo Mas vou fazer O teste Agora É o teste Aqui pessoal Para ele Está chegando Cinco volts Viu Com multímetro Mas se você Estiver fazendo Em casa Não tiver Com muito Com Muita ferramenta Você depois De colocar Vou ligar Aqui Vou botar Aqui o cabo Para fazer O teste Certo Vou ligar Aqui na tomada Deixa eu ver Se eu consigo Ligar a ponta Certo Só um minuto Vou tentar Aqui Ligar o contrário Certo Se acender Porque vai funcionar Se não Tem que soldar E soldar de novo Ok Pronto Pronto pessoal Isso aqui é A luzinha Acendendo Que é isso aí Que está certo Está tudo desconectado Aqui ainda Certo Mas A luzinha acendendo Quer dizer Que está ok Vou só fazer Os últimos testes Mas E Antes de fechar Mas Praticamente É isso Certo pessoal Se aqui atrás Lá O pininho Tem que estar Tudo conectadinho Verifica Se não está Com mau contato Porque eles são Bem fininhos Ok E pronto pessoal É isso aí Desculpa Ter feito o vídeo Cortando aí Para ser mais rápido Mais pequeno Certo E agora Vou fazer O processo inverso Fechando tudo E É só isso Não tem muito segredo Não O mais trabalho É isso aqui Você bota o ferro de solda Para esquentar Rapidinho Enquanto você vai desmontando Quando termina Certo Rapidinho O processo está concluído Ok Um abração aí Espero ter ajudado aí Os colegas Fique com Deus Até o próximo